E aí pessoal, aqui é o Dê e neste vídeo estarei ensinando vocês como fazer galáxia com aquarela. Então vamos à lista de materiais que serão utilizados. Papel para aquarela, importante que a folha tenha 300 gramas para que ela não enrugue ou venha rasgar. Pincéis macios, fita crepe para prender a folha, recipientes com água e aquarelas. Eu estarei utilizando essas da Pentel em tubo. E você pode estar sempre reutilizando elas mesmo depois de seca, só acrescentando um pouco de água. Então vamos lá. Primeiro, mole o papel com a água. Em seguida, aplique a primeira camada de tinta. Isso será a base da sua galáxia. Logo após, sem deixar que seque totalmente, para evitar que a pintura fique muito marcada, vamos começar a escurecer com a segunda camada de cores. Música Música Repara, finaliza esta parte. Acrescente um pouco de preto em algumas regiões. E se necessário, um pouco de cor. Música 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 Depois de secar, é hora de fazer as estrelas. Eu estarei utilizando esta tinta com um pincel. Assim fica mais fácil de você controlar onde ficarão as estrelas. Música 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 E é isso aí pessoal, muito obrigado por assistir, espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima. Música 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 Música